Apresentamos o podcast as bem-aventuranças, nossa querida amiga e colaboradora da casa Cristina Salgado apresentará esse tema que emana da plenitude do nosso irmão, mestre e exemplo, Jesus, deixe-se envolver na grandeza, simplicidade e amor daquele que sempre nos guarda e nos guia. Olá queridos e queridas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Desejo que todos estejam bem, que tenham tido uma excelente semana e rogo a espiritualidade amiga para que esteja conosco, nos auxiliando e amparando a cada um de nós no nosso dia e nessa nova semana que estamos atravessando. Que possamos refletir com o coração aberto sobre as bem-aventuranças conforme o evangelho de Mateus no capítulo 5. Hoje vamos iniciar a nossa reflexão com a terceira bem-aventurança. Vamos lá? E Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Estamos atravessando um momento de muitos desafios na terra e esse é o melhor momento para experimentarmos a mansidão. Estamos vivendo um momento de muitas incertezas no nosso presente e que comprometem o nosso futuro. Nesse momento em que os nossos planos foram frustrados e refeitos e que toda a nossa estrutura de vida precisou ser transformada, tomados por grande ansiedade, precisamos parar e aprender a ter um coração manso. Podemos observar Jesus e aprender com seus exemplos. Ele foi manso e humilde mesmo diante dos seus sofrimentos e na proximidade da sua morte. Ele respondeu às injustiças cometidas pelos seus algozes com mansidão. Ele tinha certeza na promessa de Deus e seguiu firme em sua fé até o fim. Mas quem são os mansos? São todos aqueles que diante de algum desafio permanecem calmos, humildes e bondosos. São aqueles que têm o coração aberto às claridades espirituais e atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. Engana-se, entretanto, aquele que pensa que para alcançar essa condição é necessário ter uma personalidade mais tranquila e serena. Um conceito errado sobre ser manso é achar que não devemos reivindicar ou buscar por nossos direitos. Os nossos direitos são líquidos e certos, porém devemos escolher o caminho da mansidão e da justiça ao buscar por tais direitos. Precisamos ter o cuidado para não confundir a mansuetude com passividade ou apatia. Ser manso não é somente tratar as pessoas à nossa volta com amabilidade e humildade. Para sermos mansos, no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência, a cólera e toda expressão descortês com os nossos semelhantes. Ser manso trata de como lidamos com as questões de nossas vidas, com as situações que fogem ao nosso controle. Ao escolhermos nos render humildemente a Deus, confiar na sua verdade e aceitar a sua forma de liderar a nossa vida e as circunstâncias ao nosso redor, controlando a nossa ansiedade, isso é estar em mansidão. Veja, não é permanecer na inércia, não é achar que as soluções cairão do céu. Nós precisamos caminhar com os nossos pés, buscar as soluções para as nossas questões e seguir com confiança e calma para que as soluções aconteçam conforme as ações tomadas. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nos diz que a mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito, sendo uma virtude que está relacionada com o domínio próprio. É trazer em nós o coração livre de ofensa, de dúvida, de revanche. Buscar a paz interior vem antes de contribuir para a paz na Terra, porquanto se cada um de nós mudar o seu comportamento semeando a paz interna, eliminando os sentimentos inferiores, estaremos contribuindo para a paz no planeta, motivados pelo equilíbrio, pela compreensão e pela boa vontade, que, com paciência, significará plantar o bem e esperar a colheita, sem desespero e sem violência. E o que significa herdar a Terra? Pode soar estranho ouvir Jesus dizer que os mansos herdarão a Terra, sendo que a todo momento ele nos orienta que devemos renunciar aos bens do mundo. Mas nós podemos entender a expressão herdar a Terra como estando ligada ao processo da transição planetária, ou seja, herdar a Terra é nos tornar donos dela, donos no bom sentido, isto é, capazes de pôr tudo quanto nos possa oferecer ao serviço da nossa melhoria íntima, da nossa libertação espiritual. Para a nossa evolução, Deus nos proporciona a vida, o tempo e as oportunidades das quais o mundo em que vivemos está repleto. Sabemos que a Terra, que é um mundo de provas e expiação, está se transformando em um mundo de regeneração. Assim, para sermos merecedores de continuar a encarnar nesse orbe modificado, ou seja, herdar a Terra, em sua nova condição, temos que mudar as nossas atitudes. Dessa forma, a Terra, como mundo de regeneração, receberá apenas aquelas almas que possuem firmeza no bem, que são mansas e pacientes, e que não se deixam mais abalar pelos sentimentos inferiores. Aqueles, então, que não estiverem afinados com a nova ordem das coisas, serão convidados a habitar outros planetas, a fim de que desenvolvam as virtudes que na Terra não tiveram condições de desenvolver. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, trazemos um texto de Emmanuel, escografado por Francisco Cândido Xavier, no livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. O título é Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a excitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a Terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor, arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a Terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Lindo, não é? E então, o que você achou da nossa reflexão de hoje? Na próxima semana, estaremos juntos com a quarta bem-aventurança. Até lá!